Vamos lá! Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero. Daqui a pouco, dose certa aqui no nosso programa. Esses meninos estão nos visitando aqui o Estado, estão lançando o seu CD, daqui a pouco estarão aqui se apresentando. Mas, vamos nessa matéria policiais. Olha, a Copical realizou duas prisões na Grande Aracaju, suspeito de tráfico de droga. Vem de lá, Rose. Olha, bareta, agentes da Coordenadoria de Polícia Civil da capital, a Copical, efetuaram a prisão de Yuri de Jesus Silva, de 20 anos de idade, em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de roubo majorado expedido pela comarca de Tobias Barreto. De acordo com informações do delegado André Baronto, no momento da prisão, o Yuri estava em sua residência e a polícia chegou até ele através de denúncias anônimas. Existia um mandado de prisão em aberto pela comarca de Tobias Barreto. Então, os policiais, tendo conhecimento desse mandado de prisão, através de denúncia, foram até a residência e, além do cumprimento do mandado de prisão, também encontraram uma quantidade de maconha e uma balança de precisão. Ele tem passagem pela polícia? Sim, o mandado de prisão é justamente pelo cometimento de roubo majorado. E teve uma outra prisão dos agentes da Copical. Desta vez, foi ao ex-presidiário Newton dos Santos, de 33 anos de idade. Novamente, através disso, denúncia, a população colaborando com a polícia, passou as informações, nós fomos até o local e lá nós encontramos a quantidade de droga e com isso aí foi feito o flagrante. Tem pelo menos três passagens já pela polícia e agora mais uma, ele volta a ser preso e vamos aguardar que ele continue preso. Eles foram encaminhados para Detour, os dois casos? Os dois casos foram encaminhados para Detour para ser feito o procedimento. Tá aí, não é? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo André Baronte, grande delegado. André, não vou entrar em contato com você. Parabéns pelas operações que você tem feito, tanto quando você comandava o COPE, aonde você passa, você tem feito um grande trabalho. Não se preocupe, nós estaremos aí juntos. Você pediu para que eu comparecesse lá na tua sala e eu vou para a gente coordenar as operações com o Gói, certo? Um abraço, sucesso. É assim que o povo gosta. É a história assim, canadura e vagabundo. Mas, não, meter as caras é bala, certo? Já manda o Rabecão ir atrás, porque não dá, né? Nessa violência, a polícia tem que combater. Senão, ela será combatida, pô. Se nós não combatermos, a sociedade será combatida, como está aí, estão vendo, acontecendo. Então, deixa a polícia trabalhar. Deixa a polícia combater. Não estamos aqui fazendo apologia para sair matando aí. Mas, quando a gente é combatido, a sociedade decide combater. Vamos combater. Vamos lá. Cala a boca, Furiba. Você faz seu trabalho. Você fica falando besteira aí. Bora, rapaz, bora. Pô, é coordenador de horário aqui agora, é, pô? Vamos lá. Bora, pô. Deixa eu fazer as minhas... Eu não posso explorar, não, o meu programa. Falar. Só fala no meu, né, Lígia? Eu tenho tanto programa aqui, só fala no meu. Vamos trabalhar. Olha, eu estou aqui com esses jovens que estão aqui nos visitando. Eu acho que é a primeira vez que estão aqui, né? É a primeira vez. São cariocas. A turma lá, não é? Dado o Morro da Mangueira. São verdadeiros, não é? Isso aí. Verdadeiros, não é? Sambistas. Os caras são no sangue aí. Só tem um galego ali, mas o resto... Mas o galego também nasceu por aquelas bandas lá, tem sangue também de mangueirense. Estou aqui com o alemão, do cavaco. Alemão, boa tarde, viu? Boa tarde, Baretta. É um prazer enorme. O grupo Dose Certa está aqui divulgando o nosso trabalho. Serginho, boa tarde. Boa tarde, Baretta. Prazer enorme, viu? Estou obrigado por receber. Boa tarde, Baretta. Boa tarde, Baretta. Boa tarde, vocês estão de casa. Você está aqui nesse programa policial que tem tudo a ver com samba também, né? É. Hein? Não tem muita frescuragem aqui, não. Samba, morro, comunidade, está tudo ali, né? Polícia dá tudo, né? É isso aí. Certo? Então eu quero... Vamos falar sobre o trabalho de vocês aí. Legal. Bom, o grupo Dose Certa tem 18 anos de carreira. Estamos indo para o quarto CD e o primeiro DVD. Esse CD que será lançado em parceria com a Sony Music para todo o Brasil. Temos a participação especialíssima em cada faixa de Zizi Posse, de Péricles, Mumuzinho, Carlinhos de Jesus e Leandro Learte. Quer dizer, vocês estão aí com uma bagagem boa ao lado de vocês aí, né? É. No CD anterior nós fomos indicados ao Prêmio da Música Brasileira, fomos... Aí expandimos aí o trabalho pelo Brasil todo com Ivan Lins, com Leci Brandão e agora mantendo a tradição no Dose Certa, essas participações. Bom, vamos mostrar o trabalho deles aí, Lígia? Vamos lá. Não é? É o programa Tolerância Zero aqui, especial de sexta-feira, não é? Vamos lá? Bora. Bande certa aí. Vamos de verão para te aquecer. Eu não sou daqueles de jurar, mas eu prometo te querer, se no inverno me esfriar, eu sou verão para te aquecer, já fiz de tudo e faço tudo por você. Eu não consigo me esconder nesse amor, que de repente veio sem avisar, e fez o sol sair, e fez o céu brilhar, e me fez sorrir para nunca mais chorar. Se eu te mostrar esse meu jeito fiel, que tantas vezes ninguém quis enxergar, só o tempo vai dizer, você tem que acreditar, tem um amor maior, tudo pra te dar. Eu não sou daqueles de jurar, mas eu prometo te querer, se no inverno me esfriar, eu sou verão pra te aquecer, já fiz de tudo e faço tudo por você. Eu não sou daqueles de jurar, mas eu prometo te querer, se no inverno me esfriar, eu sou verão pra te aquecer, já fiz de tudo e faço tudo, tudo por você. Os meninos são bons, parabéns, viu? São muito bons, e eles estão aqui nos visitando. Se vocês quiserem contratá-los, tá aí o telefone, 021, aquele 9 chato que arrumaram, 80, 28, 22, 23. Isso aí. O 9, não é, que arrumaram aí pra gente, é porque eles estão ganhando muito dinheiro e já botaram mais um número. 80, 28, 22, 23, falar com o empresário dele, e aqui é na Caju, nosso grande amigo Vinícius Porto, também, que é muito ligado à banda. Isso não quer dizer nada que você seja presidente da Câmara de Vereadores, que você não tem a sua vida particular. Lógico. Isso tem nada a ver, não é? E que você quiser contratá-los, já sabe, é só falar com o Vinícius, o Vinícius traz eles aqui. É isso aí, maravilha, Baretta. Então, Vinícius, não tem a ver uma coisa com você, você é presidente da Câmara, você é um vereador, você representa o povo, e o povo tá ao lado do sambista. É verdade. E você tem que escolher o bem, um grupo de sambistas pra você representar aqui, é na Caju. Baretta, eu posso pedir? Gente, palmas pro Baretta. Aê, Baretta. Porque às vezes as pessoas... Ah, porque é político, não existe nada. Isso é sinceridade. É sinceridade. É sinceridade, Baretta. É. Ele pode ter, ele. Vinícius é um cara de negócio, foi um grande comerciante aqui, e hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, então tá aí a banda representando. O telefone de Vinícius aqui. Qual é o telefone? Vinícius, qual é o seu telefone aqui pra contar? Alô, Vinícius. 9, 9, 8, 7. 9, 9, 8, 7. 25, 0, 0. 25, 0, 0. 9, 9, 8, 7. 25, 0, 0. Doutor Vinícius e o Porto. Pronto. Ele representa a banda hoje. Essa banda é o maior sucesso no Brasil, rapaz. É o maior sucesso no Brasil. Baretta, nós estamos com essa canção que acabamos de tocar aqui há seis semanas, em primeiro lugar no segmento samba de todas as rádios do Brasil. Vamos tocar aqui, rapaz, se preocupe. Não, depois desse programa, o telefone não para, não. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Mais um aí. E é, só abrir um parênteses. Eu sou nascido e criado no Morro de Mangueira, desfilado desde 84. O alemão é tricampeão de samba e enredo, e esse ano, com a obra dele, a estação primeira foi conduzida ao título do Carnaval Carinhão. Vamos lá. Sucesso. Vamos lá. Vamos embora. Alô, ação mangueirense. Alô, tolerância zero. Alô, Barreta. Quem me chamou, mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sambar. Não mexe comigo, eu sou a menina, joinha, oi. Não mexe comigo, eu sou a menina, oi, 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 oi. Senhora mãe da tempestade, a sua força me invade, o vento sopre e anuncia, oi, oi. Alô, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. do tambor, deixa o samba me levar, saravá, é no tempo da manhã, meu senhor, que a mangueira vai passar, vou acarcarar, leva meu dom, ao teatro Pinião, faz da minha voz, um retrato deste chão, sonhei, que nessa noite de magia, em cena, encargo toda a poesia, sou abelha rainha, fera ferida, bandadeira da canção, de pé descalço, puxo o verso e abra roda, firmo na palma, no pandeiro, na viola, sou trapezista, no céu de lona verde e rosa, que hoje brinca de viver a emoção, explode coração, quem me chamou, quem me chamou, mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar, quem me chamou, chamou pra sambar, não mexe comigo, eu sou a menina, joia, oi, não mexe comigo, eu sou a menina, quem me chamou, quem me chamou, mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar, quem me chamou, chamou pra sambar, baleta, dose certa, viu, tá aí, esta banda, isso não é só, tem mais gente, uma banda de pagode que vocês vão dançar o dia inteiro, a noite toda, certo, tá aqui o alemão, um abraço alemão, obrigado, muito obrigado, meu amigo Vitor, Vitor da Candelária, sucesso, viu, da Candelária, e meu amigo Serginho, sucesso, muito obrigado, e quiser contratar esta banda, tá o telefone aqui do Sergipe, 9, o código é 7998837600, vou repetir aí, 98837600, eles vêm fazer uma tremenda festa. Show de bola. Vinícius Pô, nosso grande empresário. Um abraço. Marieta, quero pedir licença também pra falar também dos nossos dois integrantes, o João Nortes Petróleo e o Vinícius Almeida, que estão numa outra representatividade em São Paulo, certo, já agradecendo o senhor, traz a banda toda, você merece, obrigado a você, alemão, sucesso, e para qualquer informação, www.grupodosecerta.com.br Como é, como é, como é? www.grupodosecerta.com.br É o Baretta, tolerância zero, minha gente. Um abraço, sucesso, canadora volta já, vem, vamos faturar, vamos lá. Quem me chamou, Mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar, quem me chamou.